Senti, não dá Errei sem pensar E sofro demais Esqueci a canção Que marcou a paixão Só me arrependo Vai que em um tempo Não foi bom, amor Não foi bom, amor Não foi bom, amor Hoje eu me arrependo No deserto, amor Dizendo neides e mages Tu sabes como é que é Eu vou sair devagarinho Eu vou pular a passarinho Eu vou sair desse bichão Não foi bom, amor Não foi bom, amor Não foi bom, amor Hoje eu te arrependo No deserto, amor Tu sabes como é que é Agora é só você Eu vou sair devagarinho Eu vou pular a passarinho Pra sair desse bichão Eu vou pular a passarinho Pra sair desse bichão Eu vou pular a passarinho Eu vou pular a passarinho Gutinho Produções A potência máxima Eu vou pular a passarinho 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 Obrigado.